Segundo o último informe da Secretaria de Saúde de Januária, foram notificados mais 86 novos casos de covid-19. São 63 novos casos entre as mulheres e 23 entre os homens. Em toda a pandemia, são 4.559 casos positivos notificados e 77 óbitos. A ocupação dos leitos clínicos covid-19 está em 100%. E o centro da cidade é a região com o maior índice de casos positivos registrados. E o centro da cidade é a região com o maior índice de casos positivos.